Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô iniciando o vídeo do chá, depois que o chá já aconteceu, inclusive, Davi tá aqui destruindo as bolas, né? Enfim, por quê? Porque eu deixei pra gravar tudo no mesmo dia, e aí acabou que aconteceram vários contratempos e eu acabei me atrasando com tudo. É tanto que eu nem gravei tanta coisa pra vocês, mas pelo menos eu consegui mostrar a decoração, que inclusive ela ficou aqui. Enfim, gente, foi tudo lindo, depois eu vou mostrar pra vocês algumas das coisinhas que ela ganhou, tá? Algumas coisas eu já guardei, mas tinha algumas ali ainda, e eu mostro algumas pra vocês e depois eu mostro o resto. Mas enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, beijo e vamos lá! E antes de começar o vídeo, eu quero falar com vocês sobre uma coisa que tava todo mundo querendo saber, e todo mundo ansioso pra saber, que é o nome da nenenzinha... Gente, olha o tamanho da minha barriga! Enfim, gente, eu já falei outras vezes aqui, eu acho que tem outros vídeos aqui no canal, onde eu falo que se Davi tivesse sido uma menininha, eu ia colocar esse nome. E o nome da minha bebê é Merlia, tá? O nome dela é Merlia. Eu sempre falei que se eu tivesse uma menina, esse seria o nome. Eu acho lindo, eu vou deixar o significado aí pra vocês, mas é basicamente... Assim, o significado maior é deusa dos mares. Eu sempre fui apaixonada por esse nome, sempre foi um nome que me tocou muito, sempre me chamou muita atenção. E agora que eu vou ser mãe de uma menina, o nome dela vai ser Merlia. Então é isso, vocês vão ver aí que nos topinhos do cupcake tem o nomezinho dela e no bolo também. É isso, agora vamos lá pro vídeo mesmo. São 11h50 agora, aí eu vim aqui mostrar pra vocês como que tá ficando a decoração. Tá uma lua danada, aí vai ficar aqui no jardim. Aí, ó, tá ficando assim. Ainda tem umas coisas aqui que a moça ainda tá montando. Ali é o negocinho de colocar os presentes. Aí, gente, os balões, né, que são pra ficar ali, a gente vai deixar lá no escritório. Depois eu mostro pra vocês, porque o sol tá muito forte. Porque aí, se deixar as bolas ali, vai estourar. E quando for na hora, que no caso é de 5h30, não vai ter mais nada. Ó, os balões ficaram aqui no escritório. Esse aqui é o maior, ainda tem aquele ali pra colocar do lado. A gente deixou eles aqui porque... Como a decoração ficou ao ar livre, né, aí tava pegando muito sol lá. A gente ficou com medo das bolas estourarem, porque faz muito tempo que o pessoal da decoração veio deixar. Aí os balões ficaram aqui. E agora eu vou mostrar lá fora pra vocês, que manhã já foi lá organizar as mesas. E eu tô indo descalço. Ó, a decoração ficou assim. Eu acho que eu já mostrei pra vocês depois de pronta. E agora a gente vai botar os balões pra terminar. Chica ali. Fazendo a... Vendo se tá tudo certo. Aí tá assim, ó. Os negocinhos. Que já já eu vou buscar o... Os... Os docinhos, os salgados e o bolo. Aí agora a gente tá aqui ajeitando as cadeiras. Ó, Eduarda. Volto logo pra trabalhar. Eu já tô pronta. Já coloquei a minha roupa. Agora eu vou lá fora mostrar pra vocês como que tá ficando. Eu já fui buscar o bolo, os salgados e os docinhos. Aí eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou aqui. A decoração com tudo pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O bolo ficou assim Ficou do jeitinho que eu queria Do jeitinho que eu imaginei Eu não pedi pra colocar o nome dela aqui em cima Umas florzinhas espalhadas Aí aqui são os docinhos, que é brigadeiro e surpresa de uva Os biscoitinhos Cupcakes Aí aqui ficou mais E ali é a mesa das comidas Gente, eu amei muito o bolinho dela Muito, muito, muito Eu vou deixar aí do lado a inspiração pra vocês, tá? E aí, gente O que vocês acharam da decoração do chá? Eu amei, apesar de que Eu fiz tudo muito em cima da hora, sabe? Eu consegui A decoração e a moça de fazer o bolinho e os docinhos Uma semana antes do chá, gente Porque eu já tava pensando em fazer o chá dela há muito tempo, sabe? Desde o início, do finalzinho de fevereiro Que eu falei Só que aí eu deixei os dias passarem, né? Tava focada mais em comprar as coisinhas dela E aí quando chegou no finalzinho, no meio de De março Foi que eu comecei a ajeitar as coisas do chá E aí pra resolver data, enfim E foi uma coisa bem íntima, sabe? Foi mais aqui pro pessoal do condomínio Que convivem com a gente, sabe? Pra vocês terem noção Só veio Eduarda e Ana Carla De pessoas assim Que convivem, que conviviam comigo, né? Vocês sabem que elas sempre foram as únicas amigas Que eu tive E aí só veio elas duas mesmo Assim, de gente que eu conhecia Há muito tempo Enfim, é isso Eu gostei muito da decoração Acho que ficou super fofinho E eu espero que vocês tenham gostado também Eu vou já comer outro pedaço do bolo Porque ficou muito bom Eu não sei se eu falei pra vocês Mas eu pedi o sabor de Massa amanteigada Com recheio de ninho crocante Gente, esse bolo É o melhor bolo que eu já comi na minha vida De verdade mesmo E a surpresinha de uva também Nem tem mais doce, né docinho? Sobrou um docinho Um docinho não sobrou Mas realmente tava muito Tava tudo muito gostoso Ih, gente Agora eu tô arrumadinha Porque Eu não sei se eu vou sair com o Duarda A Duarda ainda tá aqui em casa A Duarda ainda tá aqui em casa Normal Eu não sei se eu vou sair com ela Eu não sei se eu vou lá na minha casa Com minha mãe Buscar o restante das coisas dela Porque Sexta-feira a gente vai viajar Pro interior Isso é uma coisa que eu preciso explicar Pra vocês Mas rapidinho Resumindo Eu não vou passar meu resguardo Aqui em Natal Eu vou passar meu resguardo No interior E aí a gente vai levar Tudo da neném pra lá Porque Eu organizei um quarto Pra mim e pra ela lá Pra poder passar meu resguardo Bem aconchegante Inclusive eu vou fazer Tudo esse quarto pra vocês Tá? E é isso Aí eu tô arrumadinha Coloquei esse vestidinho Ó gente Minha barriga Como está grandona Que é muito confortável Esses vestidinhos de Eu acho que é Vestido canelado Né? Isso aqui Esses vestidinhos canelados Tem um de várias cores Enfim O que eu for fazer Eu vou gravar pra vocês Só pra complementar esse vídeo Acabou que a gente Nem foi pra lugar nenhum Ficamos em casa mesmo Eu já jantei Todo mundo já jantou Na verdade, né? Falei pra vocês Que talvez a gente fosse Na minha casa Buscar as coisas de Merlia Só que A gente não foi É... E a gente também Tava vendo se ia Dar uma voltinha No calçadão Na praia Mas eu também não foi Agora a gente tá aqui No jardim Eu, Davi e Eduarda Davi tá brincando Com as bolinhas do chá E é isso Tá? Gente Eu vou fazer o início Do vídeo agora Porque Eu lembrei agora Que eu fiz o início Do vídeo lá no quarto Só que Eu não falei O nome dela No início do vídeo Eu esqueci de falar sobre Porque eu tinha feito Um vídeo antes, né? Mostrando as primeiras Coisinhas que eu comprei Pra ela Só que Eu não consegui editar Esse vídeo Eu não sei o que aconteceu Mas ficou dando problema No editor Aí eu não consegui Mas enfim Vem cá, amor Vem cá Tá todo suado Que ele não pode vir Pra esse jardim Olha isso, menina Todo suado Fala aqui pro pessoal Tu tá feliz Porque tu vai ganhar Uma irmãzinha? Tô muito Como é o nome da tua irmã? Francisquinha É? Não, o nome dela mesmo Aí é o apelido Como é o nome dela? Merlinha Isso Gente Deixa eu contar pra vocês Essa história do Francisquinha É porque Quando eu descobri Que tava grávida Eu fiquei Muito Abalada Assim, né? Muito E aí Minha irmã Ficou fazendo de tudo Pra me deixar feliz Aí ela colocou Esse apelido Da neném Francisquinha Aí sim, né? Toda família Eu acho que tem Esse nome estranho De colocar numa criança Dá pra perceber Que toda família Tem um nome estranho Pra colocar numa criança Um apelido estranho Sim Davi é Josefino Enfim, gente É isso Se eu for fazer Mais alguma coisa Aqui pra mais tarde Aí eu falo pra vocês Eu mostro pra vocês, tá? Mas até agora Eu só tô aqui mesmo De bobeira Sem fazer nada Gente, tô vindo aqui Finalizar o vídeo pra vocês Porque eu quero tentar Postar ele ainda hoje E aí eu tinha falado Que eu ia tentar mostrar Algumas das coisas Que ela ganhou Eu não vou conseguir Mostrar tudo Porque amanhã Guardou as coisas E ela fez um nó Na sacola Que eu não vou conseguir Abrir sozinha E Mariana tá dormindo Que ela acordou doente hoje E aí eu só consegui Pegar isso aqui Que tava lá em cima Da sacola E aí eu vou mostrar Essas coisas aqui Pra vocês, tá? Peraí que eu vou encontrar Um lugar pra poder Colocar o celular Consegui apoiar vocês aí E as únicas coisas Que eu consegui pegar Pra mostrar Foi esse brinquedinho Que é um chocalho Da Minnie Muito lindinho Que ainda tem um chocalho Que ainda tem esses magas Aqui embaixo Aí Esse bodezinho aqui Que eu achei a coisa Mais linda Olha Ele é um bodezinho Com uma sainha E tem um chocalho E tem uma ursinha E aqui em cima E aqui em cima Da sacola Tem essa toalha Que ela é bem Gente, essa toalha Ela é tão gostosa Que vocês não tem noção Ela é bem grandona Olha o tamanho dela Ela é bem Bem grandona E ela tem Esse negocinho aqui Pra poder colocar Na cabeça do neném Ela é muito grandona E ela é de De nuvenzinha Tá vendo? Tem umas nuvens E umas luvas também Eu achei Muito linda Ela é grossinha Sabe? Muito grossinha Eu achei ela bem Confortável E essas foram As únicas coisas Que eu consegui pegar Porque o resto Eu coloquei Dentro de uma sacola E deu um nó Que eu não consegui tirar Aí dentro dessa sacola Tá as fraldas E outras coisas também E é isso, gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Gravei com muito carinho Pra vocês Eu não consegui Gravar tudo Não consegui Gravar me arrumando Não consegui Gravar indo Buscar As coisas Mas é porque Realmente foi bem corrido Mas Eu fiz de tudo Pra gravar esse vídeo Pra vocês Porque eu queria Deixar registrado O chá de fraldas dela E é isso Espero que vocês tenham gostado Por favor Não esquece do meu like Que isso é muito importante Me ajuda muito E de se inscrever também Se você ainda não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau